Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vamos preparar um suflê de chuchu. É muito gostoso e fácil de preparar. Aqui na minha casa todo mundo gosta bastante, porque é fácil e bem saboroso mesmo. E a única coisa que é bom você é tirar do forno e já levar para a mesa, tá? Mas é só isso, porque ele é muito gostoso mesmo. Aqui embaixo na descrição fica a quantidade de tudo certinho para vocês, tá? Eu já liguei o fogo aqui, que é para aquecer a minha panela aqui, certo? Então eu vou colocar mais ou menos assim, uma colher de sopa de azeite. Eu tenho duas aqui, mas eu vou colocar uma só. Vou dar essa espalhadinha aqui e vamos manter o fogo bem alto, por isso que tem que estar bem quentinho, certo? Porque a gente não quer que esse chuchu fica chorando água. E outra coisa, não vou colocar água nenhuma. Ele vai ficar macio. Aqui de vez em quando você vai dar assim uma mexidinha, tá? Nada de colocar a tampa também, porque senão ele vai começar aquela choradeira de água. Não é isso que a gente quer. Caso você veja que está queimando assim e ele ainda não está macio, você abaixa um pouquinho o fogo, tá bom? Então, enquanto vai repogando aqui o nosso chuchu, nós vamos aqui bater as nossas claras em neve. Vai dois ovos, as gemas estão aqui e aqui estão as duas claras, tá? Então vamos bater em ponto de neve, aquele ponto bem firme mesmo. Pessoal, eu vou temperar agora, tá? Eu vou colocar sal, que nós não colocamos sal nenhum aqui. Lembrando que vai queijo, tá? E vou colocar também a pimenta do reino. Essa daqui é a branca, mas você pode usar aquela que você quiser. Vamos dar essa envolvida aqui. Está no fogo baixo, tá? Ele está macio, mas assim al dente. Então você puxa assim do ladinho. Vamos colocar a outra colher de sopa de azeite. O alho. Para liberar assim aquele saborzinho, né? Aquele cheirinho gostoso que fica na cozinha. E já vou colocar aqui uma colher de sopa de farinha de trigo. Aí a gente vai envolvendo aqui tudo no nosso chuchu. Que fica mais fácil, né? Para a hora que a gente jogar o nosso leite. Vamos colocar aqui meia xícara de chá de parmesão. Eu vou deixar só um pouquinho para jogar em cima, tá? E meia xícara de chá de leite. As xícaras de chá são de 200 ml. E agora é assim mesmo, olha. Tudo junto. E vamos assim cozinhando no fogo baixo. Mais ou menos assim por um minutinho. Talvez até menos de um minutinho. Porque ele vai para o forno ainda, não é mesmo? Olha, já está prontinho. Já vou desligar. Vou tirar daqui. Porque eu quero que ele esfria. E aqui ele vai... Ele tem que ficar pelo menos morninho, tá? Então eu já vou apagar o fogo. E depois... Se você não tem pressa... O que você vai fazer? Você vai deixar ele aqui mesmo, esfriando assim, ficando morninho, já está ótimo, tá? Então eu vou deixar o meu assim amornar e eu já volto. Ó pessoal, deu aquela... Não está frio, mas deu assim, saiu aquele vapor, deu aquela amornadinha, né? Vou voltar aqui para dentro da panela. E agora nós vamos acrescentar aqui as duas gemas. Vamos mexer rápido, que a gente não quer que cozinhe. A gente quer que fique assim, tudo por igual. Bem rapidinho, olha. E é só envolver muito bem com as gemas. E agora nós vamos já preparar aqui o nosso... Eu vou usar um refratário. Você pode fazer naqueles... Naquelas figelinhas pequenas, assim... Aquela porção individual, tá? Eu vou fazer nessa travessa aqui. Ela tem 25 por 15 e 5 de altura. E o que eu vou fazer? Eu vou... Passar manteiga, pode ser azeite também. Só passar isso, olha. Só um pouquinho. Passar na lateral também. Prontinho. Reservando ele. Agora aqui está as claras em neve, né? Bem firme. Nós vamos pegar esse daqui, olha. Esse refogado aqui de chuchu. E vamos colocar aqui dentro, olha. E agora é o grande segredinho. A gente não pode... Bater. Tem que envolver assim, olha. Tá? Bem lentamente. Tem que ser só envolvido. Ó, pessoal. Tudo envolvido, né? Agora nós vamos colocar ele aqui dentro, olha. É muito prática essa receita. E vou pegar esse restante aqui desse parmesão. E vamos colocar aqui em cima. E não precisa alisar ele, tá? É até bacana, assim, se deixar assim tudo meio incerto. Porque se você alisar, ele não vai ficar assim bem airado, tá? Então agora eu vou levar no forno. 180 graus. Vai demorar mais ou menos de 20 a 25 até 30 minutos. Vai depender de cada forno. Você vai perceber que tá pronto a hora que dourar em cima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.